O Pastiche é um projeto de co-criação com o Sérgio Diogo Matias e é um projeto de citações. Vamos, pretendemos citar neste trabalho os 20 anos, os últimos 20 anos da dança contemporânea portuguesa. Vamos fazer uma pesquisa e uma análise exaustiva sobre determinados coreógrafos portugueses, contemporâneos, retirando e apropriando-nos de algumas das suas frases coreográficas e daí vamos partir para um novo espetáculo. É um espetáculo com três intérpretes e este é o Pastiche.